Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Tranquilos? Hoje estamos recebendo aqui no De Papo Comigo, o Hélito Ferreri, cantor e produtor musical e também um dos administradores da página de Coxinha Cabueta. Hoje nós vamos falar sobre o atual cenário do forró, do piseiro, vamos falar algumas polêmicas também e tudo mais. O Hélito, primeiramente, cara, gostaria muito de agradecer por você ter aceitado o nosso convite aí em falar aqui pro canal Emerson Isley, muito obrigado, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Emerson, é um prazer meu, você sabe que eu sou um inscrito no seu canal e sempre acompanho diariamente, na verdade, pra ficar atualizado das notícias do meu musical. Obrigado, meu cara, mas enfim, de onde é que você é meu, cara? Fala um pouco aí quem é o Hélito Ferreri mesmo, pras pessoas que não conhecem. Bem, eu sou de Campina Grande, Paraíba, eu sou músico, sou guitarrista, comecei a produzir já faz um tempo, já vinha produzindo no meu gospel e agora passei para o forró, que é a linha que eu trabalho hoje e que eu canto também, numa banda por nome 3x4, e acredito que por aí é só. Muito bom, galera, que quiser acompanhar o Hélito Ferreri, eu vou deixar também aqui o link do canal dele aqui na descrição, do Instagram também, para vocês seguirem lá, porque o Hélito merece demais, ele é um parceiro nosso aqui do canal, sempre, sempre ele está frequente aqui falando de algumas coisas. Mas aí, Ferreri, o que é que você vem achando do atual cenário do forró e do piseiro, ou você acha que forró é uma coisa, piseiro é outra coisa? O que é que você vem achando mesmo do principal cenário da música nordertina na atualidade? Cara, o forró, ele vem sofrendo muitas mudanças de dois anos para cá, né? Uma prova disso é a vertente piseiro, que eu ainda considero forró, né? Tem muitos elementos do forró, tem muitas coisas dentro do piseiro que são do forró, né? Então, o mercado de hoje, ele está aqui meio imprevisível. Antes, a gente sabia que existia alguns critérios para você fazer sucesso, por exemplo, você, para investir no cantor, você investia nele, ele tinha que ter uma boa voz, ele tinha que ter uma boa aparência, tinha que já ter o conhecimento já do que era música. E hoje, com o piseiro, os artistas, eles se tornaram mais aceitos, né? Não exige tanto do artista. Hoje, você vai ver pessoas carecas, você vai ver pessoas mais de idade. Antigamente, os cantores eram mais novos. Antigamente, que eu falo de 10 anos atrás e 15 anos atrás, a era do safadão, do chão de avião. E hoje, o mercado do forró, ele está exigindo mais essência, né? Você vê que o piseiro, ele traz mais essência do forró, daquele forrozeiro matuto mesmo, raiz, do que o próprio forró mais estilizado, que até então, até alguns anos atrás, dominava o forró no geral. Então, o forró, para mim, hoje, ele está exigindo mais essência do artista. Um exemplo disso é o João Gomes, né? Você vê que o João Gomes não é aquele cara que canta muito, não é aquele cara que tem marketing, que sabe se pronunciar bem, que tem uma boa oratória, não. Ele é aquele cara matutão mesmo, que traz consigo a essência do forrozeiro raiz, né? E não é à toa que ele está sendo bem aceito nesse mercado e está aí batendo todas as paradas no Brasil todo. Então, na sua concepção, hoje em dia, o mercado está assim, o simples, fazendo a diferença, é isso? Exatamente. Na verdade, você vê que ultimamente tem aparecido muitos cantores de piseiro e os cantores que estouram mesmo, que vai naquela veia mesmo de sucesso, eles têm muita essa essência de povo do campo mesmo, que cuida de gado, de povo matuto mesmo. Não é antigamente que você, às vezes, pegava um cara de rostinho bonito, um playboyzinho, um bom babidinho e colocava para cantar. Hoje, está se exigindo mais essência naquilo que canta e mais esforço do que talento em um rostinho bonito. Um grande exemplo, no caso que você está falando aí, é Biu do Piseiro, porque você for olhar, Biu do Piseiro se veste como um cara bem matuto, né? Chapeuzão e tal. Nesse caso, é esse exemplo que a gente poderia nos citar aqui agora? É isso mesmo. Perceba que ele tem uma essência mesmo, daquele matuto mesmo. De fato, ele vem de uma cidade do interior. Você vê a maneira que ele fala, a maneira que ele se pronuncia, diz muito sobre a pessoa dele. E aí ele passa a expressar uma verdade daquilo que ele canta, uma verdade sobre a carreira dele. Biu do Piseiro é aquilo que ele mostra nos histórios. Eu já vi ele no sítio, comendo cuscuz com galeto, com a mão mesmo. Ele é aquele matuto raiz mesmo e acredito que essa verdade ele consegue passar nas músicas de Piseiro que querendo ou não exige essa verdade do artista. É, exatamente, exatamente. Mas, é... Você acabou falando sobre João Gomes e, recentemente, João Gomes vinha sofrendo algumas críticas pelo seu estilo musical, onde algumas pessoas falam que eles não cantam muito. Não vendo só de algumas pessoas, mas tem várias pessoas em si que falam Ah, João Gomes não canta, não tem presença e tal. Qual a sua opinião sobre essas pessoas que criticam tanto João Gomes pelo jeito dele cantar e pelo aquilo que ele é, porque nós sabemos que ele é um cara simples e bastante humilde. É o que ele mostra nas redes sociais. Qual a sua opinião, assim, você como produtor musical e como... Eu vou citar aqui que você pode também até ser fã do cantor. O que é que você acha disso tudo? Cara, o que eu vou falar aqui vai merecer um corte depois pra tu colocar no teu canal. Veja bem, eu cheguei até a escrever a respeito de um comentário infeliz que um blogueiro sertanejo fez em relação ao João Gomes, onde a atitude dele não foi jamais fazer uma crítica construtiva ou algo construtivo ao artista. Mas, sim, desmerecer, talvez, por recalque, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas é difícil, Emerson, pra fãs de outros gêneros, principalmente gêneros que estão muito atrelados ao forró, entender e aceitar que um cantor de 18 anos, que é o caso do João, que surgiu há dois meses, praticamente, tá batendo as paradas no Brasil. Hoje, das quatro músicas mais tocadas no Spotify, João tem três. Então, se eu não consigo aceitar, o que é que eu faço? Eu critico, eu vou procurar, na minha opinião, algum erro daquele cantor pra botar nas redes sociais, claro, com a intenção de surfar no hype, surfar nessa onda de João Gomes que tá tomando conta do Brasil. Então, é difícil você aceitar que um cantor de 19, 18 anos, que surgiu há dois meses, tá batendo em um sertanejo aí que tem aquele voizeirão que tá há 10, 15 anos no mercado. Então, pra quem é fã de outros gêneros, eles não aceitam tanto. Isso eu não tô generalizando. Mas, chegar um ponto de um blogueiro, um cara que é influente, que inclusive eu sigo esse cara, chegar e fazer um comentário, infeliz desse, sem objetivo nenhum, a não ser atacar o cantor, e expressar a sua, talvez, indignação, a sua inconformação. Então, pra mim, é um recalque, pra mim, é uma inveja, uma não aceitação sobre isso, sobre o João. Mas, na sua opinião, o porquê mesmo que João Gomes vem fazendo sucesso? Você acha que é pelo talento musical, ou ele vem mais abraçando o público pela questão da humildade e simplicidade dele, ou você acha que é os dois juntos? Cara, são muitos fatores, mas eu vou aqui destacar dois, que tem a ver com o que você falou sim, né? A música, ela não é só talento. A música, ela não é só investimento. A música, não é só você formar aquele artista e deixar ele pronto pra um mercado. A música, ela tem algo que supera tudo isso que eu falei, que é a verdade que você canta, a verdade com que você se expressa na canção. E o João, ele tem muito disso. As músicas dele falam muito da verdade dele, da verdade com que ele vive. E ele expressa muita essência, humildade e simplicidade. Eu assistindo alguns vídeos do João, às vezes ele parece aquele menino que ganhou um brinquedo, quando o cara faz uma pergunta a ele, eu tava assistindo esses dias num canal, o cara perguntou quem era fulano e tal, e se criando na vida dele. E ele se emocionou e ele não soube reagir. O jeito dele, ele não tem essa experiência. Então ele acaba passando uma simplicidade, uma humildade muito grande pra aqueles que o acompanham. Então esse é um dos fatores. A verdade que ele expressa através das suas moscas. Não é igual alguns cantores a que nunca soube o que é montar no cavalo vaquejado e chama fulano vaqueiro. Mas aí a vida do cara não condiz com o sobrenome dele, com aquilo que ele quer passar pra o público. O João não. O João, ele tem muita essência daquilo que ele canta, ele tem muita verdade daquilo que ele canta. Então é... é um conjunto de fatores de verdade, essência, humildade, né? e com as pessoas certas também, a gente vê que tem um time muito experiente por trás dele, que toda carreira tem que ter uma pessoa experiente pra administrar, pra investir. É claro que o João, o sucesso dele foi muito orgânico, mas chega um momento na carreira de qualquer cantor, por mais natural que ele seja, que tem que ter um investimento. Então a Top Eventos foi a empresa que investiu o João na pessoa do Geovane e tantos outros. E aí foi um conjunto de fatores que fizeram o João ser esse sucesso que tá hoje. Exatamente. Até gostaria de ressaltar e mandar um abraço aí pra toda a galera da Top Eventos, porque assim, a galera da Top Eventos sempre apoia a gente aqui no canal, então muito bom. Mas outra coisa, você falou uma parada bem certa, é que hoje a música, velho, ela tá muito que, digamos que passageira. hoje as coisas tá saturando muito rápido. Algumas semanas atrás, um dos nomes que era mais forte no Nordeste era Zé Vaqueiro. Porém, já vi alguns comentários, que eu sempre gosto de estar acompanhando os comentários, e algumas pessoas falam que depois que João Gomes surgiu, a carreira de Zé Vaqueiro ela deu uma saturada a mais. Você acredita nisso ou você acha que isso faz parte mesmo do mercado mesmo, essa mudança repetindo assim, surge um, surge outro? Cara, de fato, o João, ele deu uma apagada e muitos artistas do mesmo segmento que ele, que é esse piseiro, vaquejada, né? Então, é impossível existir dois artistas no mesmo nível, dentro do mesmo segmento, do mesmo nicho musical. Então, o caso do João, ele deu uma apagadazinha a alguns artistas que eu não vou citar nome, mas um desses artistas foi o Zé Vaqueiro, já tô citando porque a pergunta é relacionada a ele e tem a ver também com o que eu falei agora há pouco, né? Que você vê que depois que o Zé Vaqueiro, ele mudou de empresa, né? É como que ele fosse perdendo aquela essência mesmo, daquele matuto raiz, daquele cantor de vaquejada raiz, né? Você vê que os looks dele são outros, né? Você vê que o cabelo é diferente, então, às vezes, perde um pouco no olhar a questão da essência, da verdade. Então, chega João 100% natural e é impossível ele não fazer esse sucesso todo e apagar outros artistas no mesmo segmento que ele. Então, acredito que sim, dê uma apagada não só no Zé Vaqueiro, mas também em outros artistas desse segmento. É porque, querendo ou não, a gente acha que não, mas a parte, a fisionomia da pessoa condiz muito com o estilo musical, né? Porque você vai ver um cantor de rock e ele não vai vestir chapéu, bota essas coisas, né, velho? Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, né? Você me acompanha lá no meu Instagram, que inclusive tá aqui, né, Emerson? Você já colocou na descrição. É, vou deixar na descrição aqui. Que o look, o figurino do artista tem que ser coerente com o estilo que ele canta, né? Então, não dá pra eu cantar piseiro cheio de ouro, cheio de corrente, cheio de anéis, com aqueles óculos futuristas de Matrix, que são óculos de Daniel Diao, não dá, tem que ser coerente. Então, a partir do momento que eu canto o segmento vaquejado, o nicho, vaquejada e me visto de uma forma incoerente, querendo ou não, eu perco um pouco da essência, ou pelo menos eu deixo de expressar essa essência de vaqueiro, de cantor que canta vaquejada. Massa, massa. Mudando de assunto, cara, o que é que você tá achando da importância das plataformas digitais hoje como o Deez, Spotify, sua música de seda pra música nordestina, mas, precisamente, pro piseiro e pro forró? Cara, o que é que você acha da importância assim? Ó, veja só, com a falta de shows nessa pandemia, com essa quarentena e todo esse isolamento, as plataformas digitais ou as plataformas de streams, elas começaram a acontecer aquilo que só era pra acontecer há cinco anos se não tivesse a pandemia. Então, teve um crescimento, um inchaço das plataformas, por quê? Foi a única forma que os artistas encontraram pra fazer dinheiro, né, até porque os shows não estavam acontecendo. Então, o que é que acontece? Alguns artistas souberam aproveitar muito bem essa fase das plataformas, né? Você tem o Tassis, que trabalhou muito bem as plataformas, o Xande, Avião, que, inclusive, foi muito criticado porque começou a fazer música, né, fora da linha dele, mas pensando no dinheiro que as plataformas iriam retornar. Você tem o DJ Ives, que também trabalhou muito bem nas plataformas, você tem o Zé Vaqueiro, né? Então, eu acredito que pra os grandes artistas e pra algumas revelações, as plataformas tiveram um papel fundamental pra não deixar com que esses artistas chegassem até uma falência, entendeu? Então, tem um papel muito importante e vai continuar tendo, né? Porque teve esse crescimento, as plataformas vão continuar fazendo com que o artista grave e faça lançamentos por elas, né? e acredito que vai ser uma parte, não a renda toda de um artista daqui em diante, mas vai ser pelo menos aí uns 20% da remuneração da carreira do artista, mesmo os shows voltando, os artistas vão continuar lançando e vão continuar faturando com essas plataformas. É, muito interessante isso que você falou, mas o que você daria assim pra alguém que tá começando na música e gostaria de ingressar nesse meio das plataformas digitais, qual conselho você daria? Investir mais em audiovisual ou só música e o que é que você falaria assim de conselho assim pras pessoas? Cara, eu diria que se você nunca cantou na vida e quer começar, né? A construir uma carreira, você começa dando o primeiro passo e é você começar a postar conteúdos de música nas suas redes sociais no Instagram e todo mundo hoje tem acesso à internet, todo mundo hoje praticamente tem Instagram, essa galera mais nova que quer começar uma carreira, então vai começando postando uns vídeos mesmo, coloca um playback no YouTube, vai fazendo com que a galera comece a perceber que você canta, você vai criando ali os primeiros fãs, depois de um tempo que a galera já tá já estiver curtindo, já estiver comentando as suas postagens relacionadas à música, você lança um single, né? Depois de um single, mais um tempo pra frente lança outro, depois já faz um EP com cinco músicas, depois do EP você aí vai começando a fazer o seu network, seus contatos, e se realmente a pessoa tiver talento, tiver uma boa comunicação com o público, vai chamar a atenção de algum investidor e no momento certo vai acontecer e ele vai investir na carreira dessa pessoa. É que a gente hoje vamos falar bastante aqui sobre o Piseiro e eu espero que essa não seja a única entrevista que nós vamos fazer. O que você acha da aceitação do Piseiro dentro do Nordeste mesmo? Porque nós sabemos que o Piseiro vem de um... O Piseiro, na verdade, já vem de lá de trás, onde eu particularmente conheci com o Nelson Nascimento, porém depois deu uma pequena saturada, depois voltou novamente aí com o Anderson O Vé da Pisadinha, Os Barões, etc. E assim, vende bastante críticas e elogio também ao mesmo tempo. Tem pessoas que falam que o forró nunca teve num momento tão bom que nem tá vivendo agora depois da era do Piseiro de 2018 pra cá. Qual a sua opinião sobre isso mesmo, velho? Cara, realmente o forró ela nunca... O forró, ele nunca teve essa crescente que nós estamos vendo hoje. Hoje o forró, ele é o segundo gênero mais ouvido no Brasil, né? E daqui uns dias acredito que vai estar chegando a primeiro lugar. Então, muita gente critica o Piseiro porque musicalmente falando a gente tem uma regredida. Mas uma coisa que a gente tem que entender principalmente nós músicos que somos nós os maiores críticos desse gênero que a gente não faz músicas pra nós mesmos. Nós fazemos músicas pra vender. Pelo menos a maioria dos artistas faz músicas pra vender, pra atrair público, pra atrair produtores de eventos pra que nós assim possamos ganhar uma remuneração e continuar sustentando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se a gente tá fazendo uma música em que o público tá gostando, então a gente tem que continuar fazendo. Infelizmente, eu particularmente, eu acho musicalmente falando o forró, calcinha preta, limão com mel, forró das antigas, forró romântico, bem mais musical do que o Piseiro. Mas eu não posso tá tocando esse tipo de música, até porque esse tipo de música foi consumida por um público de 10, 15, 20 anos atrás, um público que não vai mais pra festa hoje. Então, não vão consumir minha música. Então, eu tenho que tocar algo que realmente tá sendo consumido. e o Piseiro realmente, ele teve essas transições, ele não surgiu há um ano, dois anos atrás, o Piseiro já existia, então a gente pegou e só deu uma reformulada, deu uma atualizada, e hoje ele é esse sucesso, porque, querendo ou não, é uma vertente muito aceita, não só no Nordeste, mas em outras regiões, como o Sul, eu acredito que o forró nunca foi tão aceito como tá sendo no Sul, o forró nunca foi tão aceito no Sul como tá sendo hoje com o Piseiro. Então, da mesma forma que quando o sertanejo criou o sertanejo universitário, alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, não sei exatamente, deu uma explodida, uma reaquecida no mercado sertanejo, da mesma forma tá sendo o Piseiro, né, no mercado atual, a gente conseguiu explorar bastante essa vertente, e a galera tá, consumindo muito. Inclusive, eu acredito que é a primeira vez, né, na história do forró que a gente consegue influenciar artistas de outros gêneros pra tocar Piseiro. Você vê os sertanejos aí cantando Piseiro, gravando música em Piseiro, né, porque a vida toda, pelo menos a maioria, né, da história do forró de 20 anos pra cá, a gente sempre nos espelhávamos nos sertanejos e cantava as músicas deles, e agora tá sendo ao contrário, e isso é muito prazeroso pra quem acompanha e pra quem toca forró. É, exatamente. E falando sobre ainda o forró, você acha que o forró romântico ainda pode voltar ainda ao que era antes, ou você acha que os próximos anos aí vai ser do Piseiro, cara? Cara, eu acredito que o forró romântico no formato que era não volta, né, como toda vertente que já se passou também não volta. Por exemplo, dentro do rock, o new metal, o heavy metal, o auge não volta, as bandas de heavy metal não conseguem mais fazer sucesso hoje, a não ser as bandas clássicas mesmo, as bandas que já construíram a carreira, já solidificaram suas carreiras. Também a forma é o forró romântico, ele não volta no formato que era. vai ser, talvez, venha a ser criada outra vertente que pegue algumas características do forró romântico, né, e consiga decolar de novo, mas o forró romântico das características de antes, no formato de antes, não volta mais. Eu digo com toda certeza, com base no conhecimento de mercado que eu tenho, que eu estudei, que não volta. Nenhuma vertente a não ser se for a não ser se for feita uma atualização muito boa, mas se não for isso, ela não volta. Ou caso contrário, os dois mercados ficarem, né, ficarem o tanto forró romântico como o piseiro, dentro do Nordeste, né? É, mas acredito que mesmo assim tem que existir uma atualização, uma inovação dentro de uma vertente que já se passou. Tanto forró romântico como, por exemplo, você não tem os trios pé-de-serra, você não tem o forró pé-de-serra, você não tem o Baião mais hoje, né? Porque se passou a época e criaram-se outras vertentes e aí é dificilmente uma vertente volta depois que ela se apaga. como um grande exemplo foi a Calcinha Preta que, se sobra de dúvida, é uma grande influenciadora do forró, já foi, e acredito que até hoje, que até recentemente ele vinha até agora gravando música no piseiro. O que você falaria sobre isso, velho? Cara, eu eu fico feliz pela iniciativa, né? Ao invés de se fechar para o novo, a Calcinha Preta que é uma banda clássica e para mim a maior banda de forró romântico do mundo, está se abrindo para essa nova proposta. Eles entenderam que tem que se atualizar, não deixando claro as características que trouxeram Calcinha Preta para o sucesso do forró durante muito tempo. Mas é louvável a atitude, né? E dá na cara de muitos artistas aí pequenos que tocavam forró romântico e que hoje critica o piseiro, lá, lá, lá. Aí está aí o maior exemplo de banda de forró romântico gravando o piseiro. Para mim, é uma atitude louvável e que com certeza eles vão colher frutos disso. Mas assim, nós estamos dentro do piseiro, você é vocalista da banda 3x4, vocês hoje estão o quê? Dentro do forró romântico ou está dentro do piseiro? Nós estamos dentro do piseiro. Inclusive, a minha entrada na banda causou muitas mudanças, né? E uma das mudanças que, na verdade, uma das minhas sugestões para a banda foi a gente mudar para piseiro. Então, o dono da banda Marco Produções que, inclusive, quer aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para meu patrão Marcos Produções, para a Eulália e toda a sua família. Então, hoje, nós tocamos Piseiro. Vocês já gravaram alguma parceria ultimamente com algum cantor de nome dentro do mercado ou está vindo alguns feats por aí, Ferreira? A gente lançou a nossa última música de trabalho que vai fazer um mês ainda com a participação de Josué Bom de Faixa, né? E a música, graças a Deus, pegou um hype legal. A gente está chegando a quase 200 mil plays e 100 mil ouvintes no Spotify. E a gente está trabalhando agora mais uma música que vai ser lançada dia 6. e a gente está preparando também um promocional paralelo a tudo isso. Interessante, interessante. Eu quero já pular por dentro do assunto da página de Cochinha Caboito. Quero saber algumas coisas de lá. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção porque eu sou um cara que diante de tudo que aconteceu eu sou um grande admirador dele que é DJ Ives. Cara, como pessoa eu vou dizer aqui para você que ele deixou a desejar bastante. Mas como profissional para mim ele ainda continua sendo um dos caras mais foda do Nordeste. E assim, eu vi muitas críticas vi muitos elogios eu vi muita gente falando que ele não merecia passar esse tempo todo preso. Enfim, qual a sua visão sobre DJ Ives ele como artista como profissional e sobre esse momento que ele está vivendo agora? É um assunto delicado já foi bem mais delicado logo no início depois de todo esse cancelamento. Mas profissionalmente falando DJ Ives ele é um cara muito inteligente ele é um cara que sabe o que o mercado está pedindo ele é um cara esforçado não é à toa que ele passou de músico produtor e artista então o que ele fez não apaga o profissional que ele é não vai apagar nunca e infelizmente aconteceu de ele cometer esse crime que pra mim tem que pagar na justiça assim como ele está pagando mas uma coisa que nós temos que entender e é difícil demais é que existe o DJ Ives como pessoa o DJ Ives como vida com a vida pessoal e existe o DJ Ives como artista com a vida profissional eu sou a favor de que após o pagamento dele com a justiça e não com os juízes da internet que ele volte a cantar sim e que ele consiga de novo chegar onde ele tinha chegado porém existe como a gente sabe essa cultura do cancelamento e que as pessoas que estão envolvidas nessa cultura querem bater o martelo na internet quando essa função ou essa atitude só cabe à justiça então se o DJ Ives está pagando como ele está pagando judicialmente e se ele se arrepender e não voltar a praticar o mesmo crime por que não o cara não conseguir o cara não querer levantar a sua vida profissional artística de novo é interessante você acha que DJ Ives está preso tem algum político por trás você acha que ele está preso por influência na internet qual a sua opinião sobre esse caso cara a minha opinião é o seguinte cometer o crime tem que pagar mas tem que pagar com os parâmetros da lei se algum político por trás ou se a justiça está mantendo a prisão dele por conta do apelo da população eu acho errado eu acho que existe sim alguns políticos querendo surfar nesse hype como muitos artistas muitas pessoas se pronunciaram na internet não com a intenção de ajudar a moça que também foi uma vítima na história é como surfar no hype da notícia então acredito que existe sim muita gente por trás mantendo a prisão dele por interesse popular até como alguns governantes chegaram a se pronunciar nas redes sociais eu acredito que é para ganhar a confiança do povo e quando eu falei lembra agora só retificando que eu falei quando eu falei da esposa dele que é vítima eu falei como se existisse outra vítima também que na verdade talvez a única vítima é a criança a filha dele mas enfim é exatamente agora eu gostaria de entrar no assunto da página de coxinha cara como foi que você começou a ser um dos administradores lá da página cara eu tinha um instagram inclusive vou falar isso pela primeira vez aqui e já tem muita gente que sabia disso pessoas que são putas com isso chamado Eric Manga e esse instagram era na mesma pegada do poxa sendo que um humor muito inteligente eu jamais denigri a imagem de ninguém através desse instagram eu falava a verdade quando um cantor deixava de pagar um caché ao mosco quando uma casa de show explorava os artistas porque pagavam um caché muito baixo então sempre isso eu estava falando no instagram até que eu conheci coxinha pelo instagram mesmo ele falou a gente começou a se falar pelo o instagram e aí ele começou a as vezes a dizer cria uma arte assim cria uma ideia assim eu criava fazia as montagens até que um tempo eu disse olha vamos criar uma parceria vamos fazer uma sociedade ele disse como aí eu fiz a proposta ele fez beleza ele aceitou no começo ele sempre postava mais do que eu eu não tinha nem a senha do instagram mas depois a gente fez uma live aqui na minha cidade a live do coxinha cabueta no tempo foi com forró do moído foi com build do piseiro inclusive estava no apis e outros artistas e ele pegou mais confiança em mim e ao passear administrar também mas assim deixando bem claro que o coxa é ele muitos conteúdos sou eu que posto também até porque ele tem os trabalhos dele e as vezes ele fica o dia todo sem entrar na internet então eu posto algumas coisas eu cuido das parcerias e faço postagens de parceiros de clientes e e as vezes resolvo algumas broncas também mas assim ô Ferreri o coxinha o cara o perfil de você de coxinha é bastante crítico já teve caso de algum cantor meio que a palavra fugiu da gente denunciar vocês cara teve já muito muito problema inclusive teve cantores aqui que já armou cilada para pegar o coxinha já faz algum tempo né armou uma tocaia para ele enfim a gente recebe muitas mensagens principalmente eu que o meu do meu fica lá de pessoas que tem um vídeo postado lá de um fuma olha você tira se não eu vou processar as vezes a gente não dá nem moral nem responde as vezes a gente responde quando a pessoa vem muito ignorante com a ameaça a gente finge que nem viu deixa lá agora quando a pessoa chega educadamente olha assim tal a gente tira até porque o seguinte as vezes é incoerente o cara tá reclamando lá de um fume que a gente postou ah o cantor entrou fora do tempo desafinou quando no youtube tem a mesma a mesma cena dele na live ele cantando o mesmo ouvido ele desafinando aí enfim aí se torna incoerente mas aí já aconteceu de muitos artistas muitos cantores irem lá dizer que vai processar que vai denunciar uns já disseram até que processaram a gente tá esperando até hoje os processos tem algum cantor assim que você quer se dar o nome que as coisas foi bem crítica mesmo que hoje assim nem meio que se fala alguma coisa assim rapaz eu prefiro não citar não pra não prejudicar o coxa né mas existe existe cantores que bloquearam o perfil cantores que chegaram a ameaçar né artistas grandes que realmente não quer nem ver o nome do coxa na frente deles mas aí a página hoje ela tem pelo contrário do que muitos pensam ela tem muita amizade com os artistas inclusive artistas que a gente posta fumo diariamente e tem muitos artistas que chegam e digam olha posta esse fumo meu aí porque sabe que a página tem engajamento e sabe que a partir dali né a galera vai visitar o perfil do cantor e por aí vai como a gente tem muitos clientes muitas pessoas que pagam por publicação e os clientes já sabem né o segmento da página fala assim olha diz assim fulano leva um fumo tal e manda o vídeo a gente posta massa e hoje a página não consegue ganhar algum dinheiro assim cara com anúncios essas paradas assim cara como a gente tá na pandemia a página ela tá rendendo pouco né infelizmente nós não temos hoje uma boa entrada até porque os artistas não tem condições de pagar ou a maioria deles mas a página antes dava entrada boa de grana antes dessa pandemia mas hoje a gente até porque nem eu nem o coxa a gente vive da página né mas se a gente fosse viver no tempo de pandemia daquela página a gente tava fudido é digamos que antes da pandemia já deu pra tirar a mais de uns 3 mil pra lá cara eu não sei te falar mas acredito que sim até porque eu fiz sociedade com coxa foi no começo do ano no começo da pandemia na verdade então eu não sei te falar porque eu não sei quanto entrava mas acredito que existe assim valores altos né antes da pandemia que ele chegou a tirar alguns valores sim altos mas é relativo tem semana que tem entrada tem semana que não tem graças a Deus mas aí qual são os próximos projetos que você tem pra banda 3x4 pra galera ficar já esperando cara o seguinte 3x4 né é é é uma banda já que existe há um tempo então é uma banda já estruturada já tem ondo já tem iluminação já tem é um escritório e os planos da banda na verdade vai ser enxugar a formação dela agora nos shows né até porque como nós mudamos pra piseiro a gente sabe que alguns instrumentos são colocados no VS a gente vai mudar o formato da banda e a gente tá planejando aí gravar um 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 DVD na verdade um DVD naquele formato em que você grava e vai soltando música por música e até um DVD sem plateia mesmo né o promocional que inclusive começamos começamos a decidir hoje o promocional da banda e paralelo a isso vai ter o lançamento da próxima música nossa das plataformas agora dia 6 que é uma música muito muito boa mesmo e até eu acho que eu até eu acho assim você como produtor musical acho que essa também pode ser uma das tendências do mercado é a questão de de em vez de gravar um EP só com música gravar audiovisual né cara exatamente né é hoje o mercado é mais nesse modelo não é mais aquele DVD que você gravava numa cidade grande dava aquele monte de pessoas e você vendia o DVD fisco ou até mesmo postava todo na internet não você grava DVD hoje com a intenção de você cortar faixa por faixa e fazendo o lançamento da música tanto a parte de áudio nas plataformas do stream como também a parte de imagem a parte de vídeo pra colocar no YouTube né então a maioria dos artistas estão seguindo esse esse formato até eu acredito que esse negócio de gravar DVD ao vivo em público gigantesco isso aí vai dar uma queda a mais porque a pandemia serviu para os cantores fazer esse teste e isso está dando muito certo até porque vende mais nas plataformas digitais né velho exatamente na verdade já deu uma queda brusca e a tendência eu acredito que é isso parar essa ideia de gravar DVD com muita gente dificilmente hoje o artista ele pensa dessa forma até porque gasta bem mais né você por exemplo pega uma estrutura daquele último DVD que safadão fez ali foram milhões de reais entendeu e as vezes você gasta com estrutura gasta com equipe um dinheiro muito alto e a música não faz um efeito que você gastar bem menos no estúdio num palco bem mais simples interessante velho interessante é você acha que agora que como o o DJ Ives parou de produzir Xande Avião você acha que Xande Avião vai voltar a cantar o forró romântico ou você acha que esse negócio como a gente estava começando nesse forró romântico já passou o forró com banda completa e os próximos passos dele agora é seguir como ele estava fazendo antes cara cara na verdade eu acredito assim como eu postei no artigo que eu escrevi esses dias o Xande ele não vai mudar se ele mudar é porque ele já estava com a cabeça em fazer isso com DJ ou sem DJ mas existe muitos produtores musicais bons dentro do forró hoje capaz de dar prosseguimento ao que o DJ vinha fazendo com o Xande mantendo a mesma linha de arranjos que o DJ vinha fazendo e fazendo com que o artista não perca engajamento porém o Xande como é um artista mais consolidado já está com a carreira muito bem consolidada ele pode sim gravar músicas no estilo que ele gravava algumas músicas românticas outras músicas mais swingadas sem ser com a bateria do piseiro com a bateria acústica normal entendeu então esses artistas maiores o S Safadão o Xande Avião entre outros eles não necessitam de mudar pra linha do piseiro ou lançar algo no piseiro se eles quiserem se manter tocando o mesmo estilo que eles estavam tocando há um ano dois anos atrás eles conseguem até porque o público dele a carreira deles já estão bem solidificada então independente do que Xande ou Safadão lançar o público que segue ele vai gostar vai atrás entendeu sendo que de um tempo pra cá os artistas eles estão visando mais o financeiro visando mais o que tá na onda do que permanecer com o seu legado então eles gravam o piseiro você vê que Safadão lançou muito piseiro o Xande lançou muito piseiro e eu não critico não vai o que eles se sentirem bem tendo consciência de que ah se o Xande manter só essa linha de piseiro desses piseiros brega funk desses piseiros com remix de uma voz de uma mulher ele pode sim perder o público dele de 10 anos atrás aquele público que curtia o avião de um forró entendeu aquele público que curtia o Xande com a Solange entendeu mas acredito que o Xande já tem consciência disso sim e ele quer só continuar no topo com esse negócio da pandemia tal eu acredito que agora as bandas quando voltar vai querer ir mais nessa onda do piseiro até por questão de investimentos da questão de produtores de eventos que as coisas não tá fácil pra ninguém você vai colocar uma banda completa cara vai meio que tomar prejuízo você não concorda ou você discorda cara eu concordo sim com você além de ser algo que vai enxugar o orçamento das bandas a folha das bandas eles vão estar enxugando a folha vão estar reduzindo a banda pra tocar uma vertente que tá em alta no mercado então eu não vejo isso como algo mal claro alguns músicos vão se prejudicar sim mas infelizmente as bandas tem que ir por onde o mercado está falando com exceção das bandas que já estão solidificadas mas as bandas de pequeno médio porte eu acredito que vão passar sim e vão vão passar sim pra upzeiro e com isso vão ter benefícios massa massa ô Ferreiro gostaria muito de te agradecer cara por você ter aceitado falar com a gente aí e velho eu quero bater esse papo mais vezes aí com a galera aí assim que sair algumas coisas aí pra gente ir trocando mais uma ideia aí mesmo de verdade o prazer foi meu estar batendo esse papo me sinto muito honrado em estar aqui falando com você eu como eu falei no início eu acompanho o seu canal já acompanhava né antes de eu te conhecer e vi que é um cara que está sempre mantendo nesse público principalmente o público de forró atualizado né porque querendo ou não o povo gosta de fofoca o povo gosta de ver o que está rolando nesse meu musical então agradeço demais agradeço quem assistiu a nossa entrevista até agora eu peço que você que quer conhecer mais do meu trabalho segue aí vai ter aí o meu perfil na descrição desse vídeo e me acompanha aí nas redes sociais Montes é isso aí obrigado amigo Ferreira e tamo junto cara eu que te agradeço valeu mano tamo junto eu que te agradeço